A gente sempre começa na semana, então segunda-feira a gente vem aqui fazer o programa, mas a gente começa o programa na terça-feira. E a gente sempre pensa no que vai fazer na próxima segunda, a gente vai colhendo as informações, faz um estudo. O que é muito importante, a gente acaba aprofundando em alguma coisa que a gente estava lá no fundo da nossa memória, de um caso passado, de um paciente antigo e a gente acaba buscando algumas coisas que acabam trazendo no programa da segunda-feira. E o que é isso acaba sendo muito importante. A gente já contou aqui de lesões na boca, então falamos de câncer, falamos de tabagismo, etilismo, falamos de diabetes, doenças cardiovasculares, lesões na boca. E acaba isso, que é o nosso principal objetivo, acaba tentando trazer esses assuntos com que os ouvintes acabam se identificando. Então, muitas vezes a pessoa acaba ouvindo o programa e acaba sentindo a necessidade de que precisa procurar o seu cirurgião dentista. Então, muitas vezes a pessoa acha que está confortável aquela vida que ela leva utilizando uma determinada prótese, ou então aquela manchinha que tem na boca é uma situação normal. Ah, eu porque é o hábito de morder, enfim. A gente acaba trazendo esses assuntos porque desperta no paciente, no ouvinte, uma certa curiosidade. Muitas vezes as pessoas estão em casa nos ouvindo e acabam se identificando mesmo, né? Quantos pacientes a gente não chegou na clínica e falou assim, nossa, doutora, o programa de segunda-feira foi feito para mim. É verdade. Isso tem, a gente escuta, é comum mesmo a gente escutar isso, né? De que a pessoa se identificou tanto com o problema que tinha, no assunto que nós trouxemos, que ela achou que o programa foi feito para ela. Eu humildemente digo que o programa foi feito para todos, porque eu faço com muito carinho, muito amor e eu espero que toque em todo mundo esse programa. O dessa semana não foi diferente, eu falei para a Márcia que eu ia fazer o programa sozinho, mas eu brinquei. Mas o programa é feito por nós e com todo o carinho. Sempre foi, né? Na verdade, esses tempos que eu apresentei o programa sozinha, mas o Gabriel sempre, nós sempre estivemos juntos, elaborando o programa em casa e pensando no que trazer de melhor para vocês. E é com muita, mas muita alegria mesmo que a partir, então, de hoje oficialmente, ele estará aqui para sempre comigo e com vocês também. Era sempre, para mim, um frio na barriga, apesar de nove anos aqui, fazer o programa sozinha e sendo que, lógico, nós fazíamos juntos, mas eu estar aqui à frente. E agora, com ele, sempre foi meu porto seguro e aqui, novamente, falo-se publicamente. Para quem não sabe, somos marido e mulher. Aí temos uma linda família, né? Temos bastante filhos, temos uma família, trabalhamos juntos. E isso não foi por conta de pandemia, né? Mas nós trabalhamos juntos porque a gente tem a clínica em comum. Obviamente, moramos juntos, né? E somos muito felizes por isso, né? Então, a gente trabalha sempre com o mesmo objetivo. Mas vamos entrar no nosso assunto do programa mesmo. Hoje, eu digo que a odontologia ficou fácil, né? Para nós. A doutora Márcia falou, nós estamos nessa aí há 30 anos e com muito prazer, com muito orgulho, eu, assim, tenho certeza que eu melhorei na minha vida odontológica. Se eu pegar algum caso meu de 30 anos atrás, ou, né, há 25 anos, né? O primeiro implante, se eu pegar o primeiro caso que eu fiz há 25 anos atrás, hoje, com certeza, estaria fazendo diferente, né? E porque eram momentos, são momentos diferentes. Então, na época, eu tenho certeza que eu fiz o melhor que pude fazer dentro daquilo que eu tinha disponível, né? Hoje, a odontologia, assim como a medicina, como tudo evoluiu bastante, e nós temos acesso a muitas coisas, né? Então, para você ter uma ideia, a gente tem a tecnologia evoluir, nós temos acesso a, nós temos o raio-x odontológico, né? Então, a gente tira... Aí, a gente faz uma tomada radiográfica e em dois segundos essa imagem está na tela do computador, no monitor para o paciente ver, a gente consegue discutir isso sozinho. O que, no passado, a gente levava cinco minutos, aí a tomada radiográfica não ficava boa, tinha que repetir. Enfim, a gente tem esses recursos. Temos câmera intraoral, hoje, que leva os nossos olhos aonde a gente não enxergava. Então, lá, o dente lá no fundo, que a gente não conseguia enxergar, atrás do último dente, e a câmera acaba nos trazendo. E o paciente também participa disso, né? Então, ele não fazia fazer um exame clínico, aí o dentista vai, né, sonda, vai com o explorador, e aí fala assim, olha, tem uma cárie aqui, não, hoje a gente consegue mostrar. Então, a tecnologia veio a nosso favor, né? Então, veio para ajudar bastante. A gente tem hoje, né, falei só do raio-x, né, mas a gente tem acesso a vários exames para poder fazer um diagnóstico mais preciso. Então, exames tomográficos, né? E aqui, até lembrando da clínica mesmo, essa semana que passou, o doutor estava fazendo um tratamento de canal e lembrou de uma citação de um professor nosso, nós estudamos juntos na mesma classe, desde o primeiro ano de faculdade, e ele citou que a gente só tinha a habilidade tátil no tratamento de canal, e que hoje a gente pode ter um microscópio eletrônico onde mostra absolutamente tudo e multiplicado, né? Então, isso foi tudo, veio a nosso favor. Então, eu tenho, né, estou operando, aí eu preciso, estou com uma imagem naquele momento, então o raio-x digital está ali para me auxiliar no pré-operatório, trans, no pós-operatório, enfim, a gente tem muito recurso. Mas, o que nos traz bastante hoje segurança e bastante... Acho que previsibilidade do tratamento, né? Hoje a gente consegue, a gente tem o acesso às informações muito rápidas. Então, a gente tem o doutor Google, né? A gente tem bastante coisa que a gente faz a pesquisa. Então, a odontologia, hoje ficou muito fácil para nós, até para fazer uma pesquisa de um determinado caso, em um determinado assunto, eu consigo clicar no computador e rapidamente eu tenho a informação. E o que no passado a gente não conseguia. Então, ela está sempre... a odontologia evoluída e veio a nosso favor. E é lógico que não adianta ter tudo isso, ter o raio-x digital, tomógrafo, panorâmico, enfim, todas as coisas. Se realmente eu não me dedicar, eu não me empenhar e não procurar fazer da melhor forma possível. Da melhor forma possível, da forma mais honesta e poder trazer para o paciente segurança e o sucesso no tratamento. Esse conhecimento acessível que eu falei, acabou me remetendo a algumas pesquisas que eu tive que fazer para elaborar o programa de hoje. E eu acabei, nessas pesquisas, acabei levantando os números que acabou me assustando. Então, a gente não consegue falar de odontologia ou falar de reabilitação, falar de prótese, de implante, se a gente não levar o assunto edentulismo. Então, edentulismo é aquele paciente que não tem um dente sequer na boca. E está, assim, por diversos motivos, porque faltou recurso, faltou dinheiro, faltou tempo, faltou coragem, por faltar vários problemas levaram ao paciente chegar ao edentulismo. Então, hoje nós temos a expectativa de vida nossa do brasileiro, tem 75 anos, 80 anos, né? Então, a gente acaba tendo uma vida mais longa e os problemas vão surgir. Então, a população idosa, que é predominantemente a população mais edentula, está em grande quantidade. Então, se você tem uma ideia, eu trouxe uns números que acabam sendo assustadores, né? É bem rápido. 11% da população do Brasil não tem um dente na boca. Então, se nós somos 200 milhões, nós temos 20 milhões de brasileiros que não tem um dente na boca. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida